Oi galerinha do meu canal, tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim, eu sou o Nália Santana, tô começando mais um vlog E hoje eu vou falar um pouco, eu tenho só duas semanas aí com passageiro, pegando passageiro na Uber e na 99 Ainda não fiz a Cabify, a Cabify é só mais lá no centro Mas eu vou falar um pouco sobre, gente, minha primeira semana, meu primeiro dia, como foi meu primeiro dia Você que vai inscrito no canal, dá essa forcinha, se inscreve no canal, ativa o sininho Vou estar postando sempre agora vídeos sobre questão do carro, também sobre delivery Hoje mesmo eu vou trabalhar com delivery, hoje é uma quarta-feira Hoje é o rodízio do carro, decidi não sair com ele, pra não dar um vacilo e acabar tomando uma multa de rodízio Porque infelizmente isso acontece Então eu vou deixar o carro parado em casa, vou sair com minha moto Vou trabalhar um pouquinho com ela, vou falar um pouco sobre os dois Depois eu vou fazer uma comparação, quando completar um mês aí, vou fazer uma comparação com o carro e o moto Qual é que vira mais Então, dá essa forcinha, vou estar ajudando vocês, vocês me ajudam também, beleza? Mas vamos lá, meu primeiro dia com a Uber Que eu não ia fazer a primeira semana, eu aluguei o carro Aluguei na quarta, fiquei quarta, eu falei, vou deixar o carro quarta, quinta, vou treinando com o carro Porque minha prática em si era moto, não era tanto carro Eu já peguei carro várias vezes, mas logicamente nunca peguei seguido, direto Mas beleza, aluguei o carro Só que aí, assim, eu tava, me surpreendi que eu tava dirigindo tão bem, eu falei, ah Então vou trabalhar com um passageiro Aí na quinta-feira eu já comecei a trabalhar com um passageiro Liguei o aplicativo No primeiro dia, você aceita a corrida de tudo que é jeito, de tudo que é quebrada E aí foi Depois você aprende os lugares certos, você não rodar muito, gastando muita gasolina Por exemplo, tem chamada que manda pra 5km você buscar um passageiro É sem lógica, né, você fazer isso Os aplicativos mandam pra você fazer isso Aí você roda 5km, quando chega lá, o passageiro só vai pra 700m, 800m Aí você vai ganhar 5 reais Não compensa, né gente? Então, beleza Minha primeira passageira foi minha cunhada, valeu cunha Foi super de boa, depois deixei minha cunhada em casa Já peguei uma outra passageira Super simpática, educada pra caramba No primeiro dia, só peguei gente educada Beleza, peguei algumas pessoas bem caladas Teve outros que via que era meu primeiro dia ali no aplicativo Era super educado comigo também Perguntava bastante coisa e tal Lógico, outros já com medo, porque eu tava iniciando no aplicativo Sempre tem isso, da minha forma que eles tem medo de pegar passageiro iniciante Eles tem medo de pegar motorista iniciante Mas vamos lá Primeiro dia em si foi bom Foi bom em questão financeira Foi bom em questão de passageiro Só peguei gente educado No segundo dia, já peguei algumas pessoas um pouquinho mais caladas Outro um pouquinho mais bruto Mas aí até de boa No meio que eu tô com ignorância, você tá ótimo E aí vem, durante a semana Você vai fazendo corrida, vai fazendo corrida E aí você começa a pegar Gente, não é preconceito Lembrando, não é preconceito porque as pessoas entendem que tudo é preconceito Mas as pessoas mais educadas Sempre tá no centro da cidade Eu digo nas áreas nobres As pessoas que tem condições Que normalmente o pessoal fala que é bruto Que quer se achar demais Gente, eu pego lá na área do Morumbi Moema Essas áreas aí Que querendo ou não É gente rica que tem dinheiro Pessoas que saem de uns prédios Que pelo amor de Deus Você olha assim Uma mansão onde é assim Os caras moram numa puta de um condomínio O cara pega Uber Entendeu? E quando entra no seu carro Bom dia, boa tarde, boa noite Super educado Tudo bem com você? O pessoal é muito educado Aí você chega na quebrada Que eu moro na quebrada É um pessoal ignorante Não é todos Lembrando que não é todos Tem muita gente educada A gente mora na quebrada Muita gente é educada Eu pego gente assim Que eu me surpreendo com a educação das pessoas As pessoas se preocupam com você Mas sempre tem aqueles atrasalados Aquelas pessoas que gostam de ser ignorante Peguei uma Na verdade cheguei na casa de uma pessoa Não posso citar nomes aqui Cheguei na casa de uma pessoa Comecei a esperar Eu espero normalmente A gente tem uns 5 minutos lá pra esperar Pela 99 Passou desse tempo mesmo assim Eu esperei um pouquinho mais Tinha um lixão na frente da casa da pessoa Um fedor terrível A pessoa entrou no tempo Que ela dá uma boa noite Saiu umas 11 horas da noite Não deu uma boa noite Ficou calado Respeito também Eu dou o meu boa noite Se não responder também Respeito Ficou calado Eu fico calado Pego a pessoa Levo Chego no lugar A pessoa sai Bate a porta Porque como tava no cartão Beleza Tranquilo Tem gente que quer entrar no seu carro Com bebida alcoólica Igual teve Alguns passageiros chegar Com copo de cerveja Com cigarro na mão Não é que sentar no carro Eu mando a descer Porque Eu não fumo Eu bebo De vez em nunca Quando eu tô no meu momento De lazer Com minha família Aí também não vou aceitar Qualquer pessoa Vendo meu carro Que não É carro alugado É Mas tô pagando É meu Entro no carro Aqui pra ficar fedendo Um cigarro E me incomodar Incomodar Outros passageiros Eu tenho uma rinite terrível Tô com rinite agora Portanto minha voz Tá um pouco fonha É Já peguei gente Que falou Tipo assim Eu parar o carro aqui Que é o lugar certo De parar o carro A pessoa tá do outro lado Da rua Que é a área proibida De parar E a pessoa não tem coragem De atravessar Querer que eu Que eu der a volta Ou faço uma manobra maluca No meio de um trânsito Pra poder pegar lá Porque a pessoa Não podia atravessar Uma faixa E vir me encontrar Isso tudo Pessoal da quebrada Gente Porque o pessoal Que mora no prédio Beleza Se já para o carro Certinho na frente Ou se a pessoa Tem a educação De vir até você São educados pra caramba Isso é uma crítica Principalmente Para as pessoas Que trabalham Que moram em si Na quebrada Que acham que Quando tem um certo poder Pessoas que moram Na quebrada Infelizmente Quando acham que Tem um certo poder Que é humilhar os outros Teve uma que falou Moço Eu pedi o Uber Foi do outro lado da rua Só que aí gente Eu sou meio estúpido Quando alguns passageiros Fazem isso aí Que eu falo Mas se você não olhou Você pagou Pra um lugar Que tava proibido Eu não vou parar Em um lugar proibido Porque 5 reais Que você paga Eu não pago Uma multa que eu tome Em parar Em um local proibido Aí calou a boca Mas eu já sabia Que essa pessoa Ia me dar uma nota ruim Certo? Foi o que eu fiz Eu falei Moça Já que você se incomodou Com isso Não vou aceitar Sua corrida Pode chamar um outro Uber E garanto Se você chamar ali Novamente Ele não vai parar ali Porque é área proibida De você parar Olha a placa De ir proibido de parar Desceu se bravejando Beleza Só cancelei Não deu nada Eu não inicio A viagem assim Que o passageiro entra Porque eu já sei Que vai ser problema Comenta ali Começa a dar problema Pra você Tem passageiro Que Entra dentro do carro Com bebida Com comida Esse dia Eu fui pegar um casal Que tava com três crianças Gente O carro É a Uber mesmo Do aplicativo Fala que é pra No máximo Três pessoas Que estão no coronavírus Então criança Conta como pessoa Aí beleza Mesmo assim Eu abri mão Deixei Porque era um casal Falei pro rapazinho Na frente E as crianças Mas a mãe Atrás Elas crianças aí De uns sete Oito anos Por aí Só que aí Quando eu olho pra trás Tá as crianças Com sorvete Derretendo na mão Aí eu olho assim Pro banco Não melou o banco Aí eu falei Moça Dentro do meu carro Não consomem Nem bebida Nem alimentos Aí a moça Viu pra mim assim Mas eu tô pagando Aí eu falei Você não tá pagando Por uma parcela De um carro Você tá pagando Pra ter uma carona Quando você tá pagando Pra ter uma carona Você tem que andar Do jeito que a pessoa Que tá dando a carona Quer Fui bruto Tô nem aí Mas como eu não tinha iniciado O marido dela Joga sorvete fora Ela falou assim Aí eu falei Por causa da resposta Da mulher Receio Mas não vou levar vocês Nessa viagem Porque eu tenho certeza Que vocês vão me dar Uma nota ruim Pedir pra descer do carro Aí a mulher Ah, mas não vou descer Eu falei Você vai descer Ou eu chamo a polícia Pra vocês E aí Ou você acha Que a Uber Tá trabalhando legalmente Que eu tô trabalhando Ilegalmente É que eu devo alguma coisa Entendeu Gente, eu não como H de cliente Cara Assim, eu respeito Quando o cliente é educado Porque tem muita gente Que é educado Realmente Tem gente que é calado Eu respeito Eu também sou calado Eu sento as vidas aqui A pessoa vê que quer conversar Se conversar comigo Eu converso Prestar atenção Mas eu converso Mas não aceito Que o cliente Queira me tratar mal Então Nesses casos Que eu citei aqui Eu mando descer Cara Não aceita Porque assim Você vai aceitar A pessoa ignorante No seu carro Tenha certeza Que dentro Depois que descer Do seu carro Vai te dar uma nota 1 Isso te prejudica Na tua nota Cara Se você trabalha Se você trabalha No confort Mesmo Você toma uma nota Ruim Igual eu tomei De uma passageira Que eu não entendi O porquê Porque eu trato Normalmente Os passageiros Com muita educação Mas eu entendo Na verdade Porquê Porque essa passageira Queria que eu entrasse Num shopping E nesse shopping Que eu fui A gente paga Uber E ela queria que eu esperasse Lá dentro Entendeu E eu falei Moça Para esperar Só se você alterar A rota E pelo que eu estou vendo Aqui você alterou a rota Eu disse aqui Ela falou Não Você espera Depois eu altero Eu falei Não Você altera A rota Eu te espero Lá dentro E aí sim Porque eu teria Que pagar estacionamento Entendeu E pelo que ela me falou Ia demorar mais de 15 minutos Que é a taxa Normalmente Que eles pedem Para você esperar Gente Eu não vou deixar Esse vídeo muito grande Porque senão Vai ficar chato Você que não é inscrito No canal Dá essa focinha Igual eu pedi aí Vou comentar sempre Sobre algumas experiências Aqui Vou filmar algumas vezes Vou falar algumas novidades Que a 99 está trazendo aí Que pelo momento Está me agradando De uma certa forma De outra não Que é a questão da câmera Agora que você pode colocar No carro Mas depois eu vou comentar Sobre isso Beleza Tamo junto gente Aquele abraço